Vocês duvidaram o da maior e agora nóis vai fazer virar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Saiu do metrô, seu vô biscoito tá fechado com a coroa, ele tá fechado com esse split Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer, ele vem no ovo, ele vem no ovo Ovo aquele caralho, aquele caralho, metrô o caralho, metrô o caralho Pô, 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 rá Demorou Saiu três, dois Em dois Eu tô ponto pra matar, daquele jeito a gente vai fazer virar Ou já fez virar, eu sei que tá virando, por isso mesmo que eu tô ponto pra improvisar E pra te matar, parceiro sabe que eu tô louco, passo rap e nunca foi por troco Mas a gente vai fazer virar, de tanto que a gente soube se virar com pouco Então meu mano, eu tô entrando, e eu sei que vira o jogo e vira o mundo Porque eu sou vagabundo, daqueles que veio do sujo desmundo, por isso mesmo é o submundo Mas cê tá ligado que eu tô matando, eu faço rima na hora, você decora Mas o meu freestyle é tipo um plantio que a plateia afora E agora, eu mato você, porque esse daqui não é um freestyle de internet É como se fosse a essência da vivência, o atual tipo um videocassete Porque eu faço rima que é real, você tomou um pau E agora olha a hipocrisia, de quem diria, na ironia Porque pra tirar a manhã do crime, só uma livraria E agora olha a hipocrisia Freestyle em 3, 2, 1 Conheceu o submundo, isso é mentira, demonstrou sua tira, agora meu mano padece O submundo tem sete camadas, e nem a primeira você conhece Você só tem que tomar cuidado no improvisado, trago a contraproposta O bagulho tá fazendo virar, igual você veio virar as costas Só cuidado pra não virar de novo, babar seu ovo Na verdade, um dos outros, por isso eu não sou escroto Eu vou dizendo, eu sou diferente Eu entro na mente, eu submundo Mas agora vou aumentando o clima O submundo que eu vi era um mundo sem harmonia Lá em cima, independente de onde cê tá Você sabe porque fama é comum Os cara que tá rico e não tem a mão no coração Vivi em um, você falou que não tá pelo troco Sinceramente agora, não escondo no arbusto Não parto, não tá por troco Mas você pede ajuda de custo Barulho pão batalha! É barulho pão batalha! Tá intercalado agora, família, pra ter menos eu É isso, família Quem acha que o Ianzinho foi esperar o barulho, mão pra cima? Oliveira! Oliveira! Oh! Ianzinho! Oh! Tá dando um pouquinho mais Ianzinho na minha concepção Mas vou nos jurados aqui Jurados, 3, 2, 1 Ianzinho É, deu Ianzinho então Ianzinho 1 a 0, Ianzinho volta E aí família, vamos aproveitar, família Passa a vibe A galera que não foi sorteada foi embora Que ficou aqui, só quem quer assistir o bagulho mesmo Fala mais pra cá Grita pra vibe, tá ligado? Grita pra vibe, tá ligado? Vem, vem! Literatura é nossa arma Poetas não traficantes O que vocês querem ver? Sangue! Bandido pra mim é quem mata inocente No baile funk A quebrada achara o quê? Sangue! Vivem no Oh! 3, 2, 1 De novo, vem! Assim, ó! Assim, ó! 3, 2, 1 Rima! Cê sabe meu rap não é viagem Mas todo lugar que eu passei Concretizou minha bagagem Por isso Agora eu vou dizendo Eu vivo no mundo A cada segundo Eu tiro essa maquiagem Eu passo improvisada Pros vista cansada Por isso Agora sabe Minha visão não é demorada Não fecho com a visão De quem tá com o olho fechado E ouvi passar essa enxurrada De maquiagem que eu jogo por terra Na improvisação Você não entendeu Que eu exerço minha função Quando eu falo Que eu piso o meu pé na terra É porque eu tô ressentindo Toda a força do chão O mesmo chão Onde a gente pisa E desmerece Fala Que pisou na lama Agora não foi Foi irrelevante Pois eu fui relevante Eu me relevei Eu me tornei rei Mas você foi adiante Cê pisou num degrau Mas cê foi irrelevante Já não é arrolante Agora eu sou guerreiro Mas o chão que eu piso Sujo o meu pé de barro Com certeza não vai ser O mesmo chão Que pisou os herdeiros Eu pisei num degrau Aqui nesse instante Pra chegar numa escada E essa escada é gigante Sabe por que eu faço A rima na pante Seu é rap Pisa em um degrau Depois esquecendo Que cê pisou antes Então parceiro Cê sabe que você sai Rap sobressai Se você esquecer Você cai Sabe por que aqui você fez feio Pois pra saber Onde você quer chegar Tem que se lembrar De onde veio Então meu mano Hoje cê perde na rima Porque eu tenho disciplina Se aprende Nós ensina Então meu mano Isso é minha sina Assina Porque isso é minha vida Com um beat aqui em cima Então meu mano Realmente Isso é real É necessário Uma subida De um degrau Mas é uma escada rolante O rap nesse instante Mas é a mesma chance A minha e a de um cadeirante Você tem que entender Porque eu faço rima nesse proceder Porque eu faço rima nesse instante Imagina um b-boy praticante Seguido pelo termo cadeirante Terceiro 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 então Quem quer terceiro Faz barulho 3, 2, 1 Terceiro round na casa Não deixa a vibe morrer Passamos a batalha da Norte Passamos a batalha da Norte na live Muitas pessoas na live Mil pessoas na live Mil pessoas na live Mil pessoas na live Tem que estar morrendo Queira com a mão pra cima É famílio O Diogo vai puxar O Diogo vai puxar O Diogo vai puxar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Eu vou chamar dois MC Eu vou cair no bug bang O que é que eu quero? Sangue Eu vou cair no bug bang O que é que eu quero? Sangue Oh, 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 oh Oh, oh Pista ali 3, 2, 1 Viva O chão que eu piso Eu não esqueci de aonde eu vim Só que é tipo um túnel Que a luz eu enxergo no fim Só que a caminhada que eu passo Eu vou concretizar E os lugares que eu pisei Vai me dando o psicológico Pra ver onde eu vou pisar Mas eu não jogo carta Não sou cartomante Pra ver onde eu vou pisar Eu tô contando com a minha atitude E o meu método de me esforçar Como se fosse já um cadeirante Agora sabe que eu trago a verdade Lembra o que eu falo? Toda batalha move montanhas Força de vontade Força de vontade Olha que legal Eu tenho a força de vontade Mas não ganância Pois eu sei que isso é mau Mas entende que eu sou um instrumental Eu faço a improvisada Eu piso no lugar Mas sem chegar e sem sair Você chega fazendo pisada Sabe que eu faço a improvisada Porque é necessário o respeito É o princípio fundamental Pra você fazer a sua rima direito Realmente meu parceiro Você pisa nos outros lugares A minha rima é rara Você pisou nos lugares Mas acabou caindo E quebrando tua cara É Eu vou pisando Mas eu vou pisando Com o meu respeito Foi a batalha de rima E o hip hop Que me fez formar um conceito Sabe porque eu já piso na cara De MC que agora tá na rede Porque eu chego pedindo licença Me deu oportunidade Piso no tapete Você vai pisar no tapete Mas a minha rima é verdadeira Você deu pisada contra o oliveira Embaixo do tapete Não vai ter sujeira O que eu tô fazendo Você tá entendendo Eu faço rima Que é sempre rara Tentou pisar na minha cara O tapete tinha sujeira Que eu botei aqui em cara Tinha sujeira sim Sabe porque você não aumentou o clima Tinha sujeira e você tinha vergonha Por isso coloca o tapete por cima Você lembra que eu falei da improvisação? Hoje eu jogo a cara no chão Lembra que eu falei da maquiagem? Não foi em vão Mas sou artista Meus vizinhos bolsonaristas Não me suportam Ao invés de um bem vindo Sem um tapete Era um grafite escrito na porta Cê entendeu? Essa é minha parte Porque fazer a rima é isso Em todo lugar cê propaga sua arte Esse é o problema Era o grafite na porta Agora o rap aclama Você botou sua arte na porta Chega o seu síndico e reclama Sabe qual é seu problema? Nunca que eu faço R.A.P A minha arte é o maior que eu tenho Nunca me rendo pra quem é menor que você Se o síndico reclama da minha arte Eu vou mandar pra casa do caralho Eu faço a arte que eu quiser Síndico não é proprietário Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Terminou, que acho que o Oliveira foi espereir o barulho e mão para cima Ienzi Jurados 3, 2, 1 É isso, Oliveira, próxima fase Muito barulho, muito respeito com o Ienzi